O Luba não é que eu não vou só o Pajá Wili. Ação da mão do meu corpo não é o Pajá Wili. A mão do Pajá Wili. O da Pajá Wili. O amor do Pajá Wili. O doberico do Pajá Wili. A mão do da mão do Pajá Wili. A mão do Pajá Wili.